Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Desce Pro Play, clima de Copa do Mundo. Sentiu aí, Murilão? Ai, calica! Salve, Camilota! Salve, minha família maravilhosa! A Copa do Mundo já começou e a gente está naquele clima rumo ao Hexa. Vai dar Brasil, vai dar Brasil, Murilão! Já se prepara que esse é nosso, eu tenho certeza. Eu já estou naquele aquecimento e nada mais justo que a primeira coisa. E aí, o que você achou aí desse início da Copa do Mundo ansioso para a estreia do Brasil? Como é que está? Conversa com a gente na hashtag Desce Pro Play. Fala tudo o que você está achando, como é que foi a abertura, o que você está esperando dessa seleção maravilhosa. Exato, Murilão! Até porque faltam dois diazinhos para o Brasil entrar em campo e faz muito tempo que a gente não traz uma taça para casa. Eu nem sei o tempo, é uns 20 anos? Não exagera. É, 20 anos. Não fica triste, é uns 20 anos. Não exagera, dorme dois, não exagera, Camila, dorme dois, faz 20 anos. Ah, meu Deus. Então vamos fazer assim, vamos convidar uma pessoa que sabe... Mas tem que ser uma pessoa que entende. Não, porque eu e o Murilo Show aqui, juntar não dá um. Eu, né? Vamos tentar? Calma, é que vamos me preparar. Vai você de novo, Murilo Show, eu gostei do último convidado. Eu de novo? Mentira, joga devagar que eu tenho um morro de medo de quebrar esse controle. Tem um poder nas mãos, boa sorte. Vamos lá, gente. Olha só, alguém que seja bem especialista em ter bastante de futebol e que a gente possa falar bastante sobre cópia. Ai, caramba. Que isso aí, Brasil? Ou especialistas, dois especialistas que é especialista... Jorge e Nicola. Que tal? Eu tava numa live, o que aconteceu? Que isso? Ou desculpe o seu público. Com um prazer. Meu Deus, pede desculpa para o seu público aqui, pelo amor de gente. Não foi bem intenso eu tirar o Nicola de vocês. Perdão. Mas é um bate-papo mais do que importante. Boa. Falar um pouco sobre você, sobre sua carreira, sua vida. Oi? Vou até largar o telefone um pouco. Não, imagina, você trabalha no telefone 24 horas por dia. Mas é legal, legal. Então vamos fazer o seguinte, Nicola, antes de batermos nosso papo aqui, sensacional, falamos um pouquinho sobre cópia. Tudo que você imaginar sobre futebol vai aparecer nesse programa, mas vamos de vinheta. Roda a vinheta aí, produção. Querido Nicola, você hoje vai se apresentar para a galera dos games também, óbvio. Minha avó me assiste, não sabe? É mesmo? Minha avó apaixonada. Como é que ela chama? É, Sinai. Um beijo para ela. Ai, adoro. Minha avó assiste, meus amigos, todo mundo está sintonizado aqui no Desse Pro Play. Já foi trollada aqui no Desse Pro Play. Deixa isso para lá. Para quem quiser assistir esse vídeo, por sinal, é sensacional estar no YouTube do Desse Pro Play. Mas, Nicola, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, que eu sei que você teve uma transição do futebol tradicional na televisão para o futebol virtual, entre aspas, canal do YouTube, né? E como é que foi isso para você? Onde surgiu a sua paixão pelo futebol? Vamos lá. Tudo começa com um pequeno, né? Como um moleque apaixonado pelo futebol, tinha o sonho de ser jogador, não tinha nenhuma condição. Faltou talento, faltou qualidade e até dedicação. Não, assim, para jogar uma pelada com os amigos, beleza, mas para se tornar profissional não dava, né? E aí, imagina até que seja a dúvida de muita gente que acompanha a gente, o que eu vou fazer, né? Estou terminando o colegiado, não tenho a mínima ideia, meus pais são dentistas, queriam que eu seguisse a profissão. Tinha a mínima vocação, ficar cuidando de dentes, sangue, esquece. Ah, vou fazer o quê? Jogador de futebol não vai rolar. Depois de um tempo comecei a pegar onda, gostava, mas também não tinha condição para ser sofista profissional. Falei, preciso ficar com o futebol, preciso trabalhar em alguma coisa com o futebol. Falei, vou ser jornalista para tentar trabalhar com jornalistas. Isso, você tinha quantos anos mesmo? Já quase para fazer o vestibular. Ah, tá, não, tá. Mas ele falou com uma consciência que eu pensei que ele criança já pensou nesse jornalista. Aí eu falei, meu Deus, você que criança já pensou nesse jornalismo. O jornalismo apareceu três meses antes do vestibular, porque a única coisa que eu me sentia mais confortável é para continuar perto do futebol. Sim. Cara, e foi uma baita escolha boa, porque assim, eu adoro contar história, eu adoro ouvir história e esse lance de entrar nos bastidores do futebol é algo que acabou se tornando bastante bacana para mim. E aí eu me formei, eu entrei em 99 na faculdade, você já tinha nascido? Já, eu sou de 94. Tá. Eu não sou tão nova assim, tá, 94. Aí a partir de 2000 eu começo a trabalhar com jornalismo, primeiro como estagiário no site da Gazeta Esportiva, depois eu vou para o Jornal da Gazeta, que três meses depois fecha. Não sei se a culpa foi minha, acho que não. Eita. Trabalho no Diário de São Paulo, durante muito tempo eu tive uma coluna num jornal impresso, só que as coisas vão migrando e mudando, né? A internet tem um papel muito importante nas mudanças que aconteceram no jornalismo. Hoje os jornais praticamente não existem, os poucos que restaram são bem pequenininhos, fininhos e empregando pouca gente, né? Aí eu entro na era virtual na internet com um blog em 2013, logo depois meu blog... Pois é. Blog Spot. Blog Spot foi o meu primeiro, onde tudo começou, era um blog de graça, eu escrevia. Logo depois surgiu um convite para ir para o IG, depois fui para o Yahoo. Mas a mudança radical na minha carreira, ela acontece, como você falou, lá em 2021. Porque assim, o YouTube aparece para todo mundo e eu demorei muito para entrar no YouTube, né? Não entendi, ah, deixa o YouTube lá, estou bem aqui. Comecei a trabalhar na ESPN a partir de 2016, enfim. Estava num site, no jornal e na TV. Falei, não quero nada com o YouTube, né? Mas aí as pessoas, nossa, tem que ir para o YouTube, o YouTube está crescendo. Eu falei, tá bom, vamos fazer um canal só para ele de encher o saco, né? E esse canal, ele está completando agora quatro anos de existência. Mas não dava muita atenção o canal e o canal começou a crescer de maneira maluca. Não sei, até hoje não entendi o porquê. E aí em 2021, comecinho de 2021, meu contrato na ESPN acaba e o pessoal da ESPN me chama para uma reunião. Nicola, é o seguinte, temos uma proposta para você, 30% de aumento. Ô, louco! Ô, tá bom? E aí você vai trazer o seu blog do Yahoo para a ESPN. A parte ruim é que você não vai mais poder ter canal no YouTube. Ih! Aí! Aí eu falei, é aí... A determinação que veio de fora, a Disney comprou a ESPN, né? E entende o YouTube como um concorrente da televisão. E se você for pensar, eu acho que tem algum fundamento. E aí o meu canal estava com 900 mil inscritos, eu já ganhava no YouTube cinco vezes mais do que eu ganhava na ESPN. Ô! Dólinha, né? O pessoal não... É dólar, né? Dólinha, né? É porque a gente ganha em dólar no YouTube, né? E aí quando eu contei para o pessoal da ESPN, o pessoal não botou muita fé. Não que duvidasse de mim, mas eles se assustaram com o valor, né? Porque as pessoas tendem a achar que o YouTube não remunera bem, não sei. Aí eu até falei, não tem problema nenhum, eu mostro os olerites, os transferências e tal. Aí o cara até falou, não, não precisa. Eu falei, não, faço questão, só porque a gente tem que jogar aberto mesmo, né? Aí o cara até brincou, um dos diretores da ESPN até brincou, quando acabar a reunião, depois você me dá uns toques como é que abre um canal no YouTube, tá? Meio que estou de brincadeira. Mas aí acabou que eu optei por sair da ESPN, uma casa que eu adorei, eu cresci vendo futebol e esporte na ESPN, adoro até hoje, assisto. Mas não tinha como, cara, eram quase um milhão de inscritos, muito mais dinheiro. Nossa, nessa época você já tinha um milhão? 900 mil, 930 mil. Hoje o canal tem 1 milhão 230 mil inscritos, a gente faz, a gente tem mais do que só essa, bastante gente inscrita, tem muita visualização nos vídeos, né? Isso é bastante legal. E aí eu abro lives, eu faço lives praticamente todos os dias. No YouTube. No YouTube. E é muito louco porque a gente chega nas mais diferentes cidades de estados do Brasil e do mundo, cara. Então, aos domingos eu sempre tenho o hábito de gastar uns 10, 15 minutinhos pra perguntar onde é que os caras moram, o time deles e a cidade. Cara, eu fico muito feliz de saber que eu chego no Amapá, que eu chego no Rio Grande do Sul, que tem o torcedor do Vasco, mas tem o torcedor do Cuiabá, e tem a pergunta do torcedor do Red Bull Bragantino. Eu me divirto pra caramba, adoro isso. Não, imagina. Agora a minha pergunta é o seguinte, no começo, nesse estalo que você teve, logo, tipo, pré-vestibular, você se preparando, vou fazer jornalismo, você já tinha uma métrica de, tipo, pessoas que você queria seguir de, pô, esse jornalista esportivo é brabo, essa jornalista é absurda, eu acho que eu vou seguir o estilo dele que é da hora. Quem eram os seus ídolos nessa parte do jornalismo esportivo? Eu gostava muito da ESPN e tinha no PVC um cara que eu admirava, porque era um cara com uma capacidade de memorizar as coisas que eu não tenho até hoje. Se, por exemplo, a gente for falar de Copa do Mundo, especialmente as mais antigas, eu vou dar uma titubeada, porque a minha memória é extremamente falha. A do PVC, o cara é um monstro, o cara, Milton Neves, esses caras lembram as escalações, não sei se de vez em quando eles dão uma chutada, mas acho que não, acho que não. E aí você só aceita. É, porque quem que vai contestar? E eu não vou ter a capacidade de contestar. Se você falar a escalação de 50 da seleção e errar dois, eu não vou saber, eu vou falar, beleza, tá ótimo, parabéns. Mas assim, o Milton Neves e o PVC eram dois caras que eu gostava demais. A Rádio Robinhood também tinha muita gente que me incentivava, eles não tinham a mínima ideia disso, né? Mas ouvia os caras fazendo transmissão de jogo, porque assim, aí vem da paixão pelo futebol, né? O meu pai veio pro Brasil bem pequenininho, com dois meses, e se tornou português. Torcedor da portuguesa por ser português. Meu avô, quase não tive contato, ele morreu muito cedo. E meu pai levava a mim e o meu irmão no Carindé pra torcer pra portuguesa e tal. E aí a gente virou torcedor da portuguesa, embora as pessoas, muitas não acreditem, quem conhece sabe que é torço de fato. Na minha adolescência, na minha infância e adolescência, eu ficava triste, porque todos os meus amiguinhos tinham títulos à luz anão. Mas, cara, depois eu descobri que eu era feliz e não sabia, porque embora a portuguesa não fosse campeã, ela só jogava a primeira divisão. A partir de 2012, 2013, quando ocorre o caso Everton, não sei se vocês vão lembrar, a portuguesa é rebaixada no tapetão porque utilizou na última rodada do Campeonato Brasileiro um jogador de forma irregular. E aí o Fluminense que cairia acabou se salvando e a portuguesa caiu. Aí a portuguesa, na terça-feira, dois dias depois do campeonato, descobrem que o jogador da portuguesa atuou de forma irregular. E aí descobrem também que um jogador do teu time, do Flamengo, André Santos, também havia atuado de forma irregular. O lateral esquerdo, eu lembro. Aí se a portuguesa não tivesse perdido os pontos, quem cairia seria o Flamengo. Aí depois o torcedor do Fló até fez um barulho nas redes sociais para dizer que o Flamengo foi o responsável por causar o negócio do Everton. Nada a ver. Mas a portuguesa foi rebaixada e a partir daí o time praticamente acabou. A portuguesa não disputa a divisão nacional. Tem a Série A, a Série B, a Série C e a Série D. Nos últimos anos a portuguesa jogou um ano a Série D. Esse ano, por exemplo, em 2022, não disputou a divisão nenhuma nacional. No campeonato paulista, a gente joga a segunda divisão. Ou jogava, né? Porque a portuguesa acaba de subir para a primeira divisão do paulista. Então, antes eu não tinha título, mas eu só jogava a primeira divisão. Fui vice-campeão brasileiro em 96, vice-campeão paulista. Mas deixa eu te perguntar, já que você já jogou FIFA, né? Tu assiste o campeonato, o esporte, sabe? Fala um pouco sobre no seu YouTube. Eu falo nada, até um erro meu. Mas eu tenho acompanhado o crescimento desse mercado de forma gigante. Nada cresce. Se o YouTube se tornou hoje a minha principal fonte, mas a principal fonte de renda, é inegável que alguns dos movimentos mais exponenciais, maiores, são desses esportes. O negócio é muito louco, cara. O público é gigante, cada vez mais gente consumindo. Os clubes de futebol perceberam isso. Você pode ter um quadro no seu canal, trazer uma galera de games. Certamente, você distraria um público bem louco. Os clubes de futebol perceberam isso e entraram nesse mercado. Hoje a gente tem, só no Free Fire, a gente tem BD Vasco, a gente tem Flamengo Medellín, a gente tinha o Botafogo na Série C, a gente tinha o Cruzeiro. Quantas divisões? A gente tem o Corinthians na Série A. Já foi campeão mundial. É, Corinthians foi campeão mundial. Foi o primeiro campeão mundial brasileiro. Mas há quanto tempo isso? 2019. Quando eu entrei no Free Fire. A gente está... Você joga Free Fire? Jogo. Bem? Estamos jogando. A gente está a dois dias da estreia do Brasil na Copa e a gente está a três dias da estreia do Brasil no mundial de Free Fire. E ó, falando de Free Fire, vamos fazer o seguinte? Vamos ver o que que Joker e Bombexel tirou dos nossos jogadores no aeroporto. Os dois foram entrevistar, bater um papo com a Magic Squad e com a Vivo Cade. E quero saber como é que esses meninos estão, como é que está a preparação para o Mundial em Bangkok. Traz a taça, hein? Qualquer um dos dois times, só traz a taça pra casa. Bora. Salve, salve, minha família do Desce Pro Play. Já estamos roteando e online diretamente do aeroporto internacional de Guarulhos. E hoje estamos acompanhando os jogadores de Free Fire. Eles que passaram uma temporada longa na LBFF8 e como prêmio estão embarcando para o Mundial de Free Fire que acontece lá em Bangkok, não é Joker? Exatamente, tem que ficar de olho. Passa na rede TV, então a galera já tem que ficar ligada. Vivo Cade e Magic Squad são os times que estão classificados para o Mundial e pro Desce Pro Play, hein? Então a gente vai acompanhar tudo. E hoje aqui no aeroporto, muitas notícias, matérias exclusivas, tudo isso para a família Desce Pro Play. É isso aí. Então acompanha tudinho junto com a gente, trocamos uma ideia bacana com o pessoal, expectativas, o que eles levaram na mala. Assim como vocês, nós também queremos saber de tudo. Então fica de olho aí, porque só aqui no Desce Pro Play. Meus queridos, o negócio é o seguinte, Joker na área, estou com o time da Magic Squad aqui no aeroporto nesse momento e primeiramente eu quero saber um pouquinho de vocês como que foi essa chegada para o Play-in. Como é que foi a LBFF de fato? A LBFF foi bem tranquila, o time já está bem consolidado, bem experiente e a gente veio progredindo de temporada em temporada e a gente chegou bem aí, pegando a segunda colocação no Brasil e dando a vaga para o Play-in. O que a gente pode esperar da Evos agora para esse Mundial? A Evos é um time bem forte, foram campeão mundial, foram vice-campeão mundial. O time pode vir, é um estilo de jogo, tem um estilo de jogo agressivo, mas gosta de trabalhar também mais segurando posição, jogando por posição, é um time forte. O que a gente pode esperar da Magic Squad? Ah, pode esperar que a gente vai quebrar como sempre, esquece. Ítalo, manda um recado para a família, para todo mundo que está te acompanhando, para os amigos e é claro, está indo para o Mundial, expectativas. Quero mandar um abraço, um beijo para minha família e para a família de todos que está aqui comigo e expectativa lá em cima, ser campeão. Pode esperar que um desse time aqui vai ser MVP, aquele modelo, estou falando, estou falando, anota aí, pode anotar. Escreta 1. O que a gente pode esperar? Rapaziada, pode esperar o Magic Squad muito preparado para esse Mundial e com certeza vamos buscar esse título. É nóis, esqueça tudo. A pergunta é muito simples, o que não pode faltar na mala para o Mundial? O ROG. O fone. O ECA. Os mapas e o notebook. O que não pode faltar? As caminhas oficiais do time. O carregador. Aquela minha luvinha de dedo para dar aquele capinha. Aí, atualizar a 6. Então a galera já está em dia, está tudo na mala então, presumo eu. Malas em dia, documentação e daqui a pouco eles vão entrar. Tamo junto. Valeu, Joke. Tamo junto, meu querido. Boa sorte para esses meninos. E daqui a pouquinho o Carol Bombichal vai bater um papo também com a VK. Vamos ver como é que eles estão se preparando para ir para o Mundial. Vamos continuar nosso bate-papo aqui, Nicô. Porque o seu trabalho é complicado, hein? Você de vez em quando deve se colocar numa situação meio... É louco. Porque assim, a minha missão lá no canal é falar sobre futebol. Eu tinha que falar sobre mais esportes, né? Até assumo que eu tenho responsabilidade. A gente fala muito só... A imprensa esportiva brasileira fala muito só sobre esporte, né? E a gente cria uma legião de caras que só gostam de futebol, enfim. Mas se não vier algo... A gente não vai resolver isso sozinho. Sim. Mas uma das minhas missões lá no canal é informar especialmente sobre mercado de transferências. Mano... É muito legal. É a parte mais polêmica do futebol na nossa visão, porque... É isso. E aí eu falo sobre mercado de transferências, sobre salários de jogadores... Você fica chutando ou você faz os caras? Não, eu descubro com os caras nos clubes. Inclusive, estou tentando descobrir com a direção da RTV o salário de vocês dois. Não vê se eu consigo descobrir essa parte. O que é isso, Jack? O que está acontecendo aqui? O que é isso? Tem ninguém esconder. Paparazzi? Mas eu só vou divulgar no meu canal. Fiquem tranquilos que está com pouca gente. E aí eu falo de bastidores, de enfim. Eu vou contar um caso recente. Estava de final de semana... A gente não folga nunca, né? Mas como eu gosto tanto do meu trabalho, acaba não sendo um problema. Mas eu estava no final de semana, no domingo, aí toca o telefone do outro lado da linha uma pessoa dizendo que no jogo do São Paulo, no sábado, no dia anterior, que o São Paulo perdeu para o Fluminense por 3 a 1, teve uma briga gigante no vestiário entre o Patrick, um jogador do São Paulo, e o Rogério Senna. O Patrick Choco. É, o Patrick que jogou no Internacional, jogou. Inclusive, está de saída do São Paulo exatamente... Jogador de free-fire, tá? Ah, é? Uhum. Ele joga bem. Ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada. Mas ele não gostou de ter sido substituído. Foi tirar... Não é o que foi tirar. Ele falou um palavrão, o Rogério Senna foi para cima dele. Os caras gritaram um com o outro, o pessoal deixa disso, precisou entrar. Fui checar com o São Paulo, o São Paulo negou, publiquei do mesmo jeito. E aí, no primeiro momento, a imprensa minimizando, porque vai ouvir o São Paulo e o São Paulo colocando panos quentes, né? Ah, porque não foi uma briga, foi uma coisa comum e tal. Até que no dia, 3 dias depois, o São Paulo jogou, o Rogério Senna foi dar uma entrevista e contou, de fato, brigão mesmo, tem uma discussão. Em 7 anos, eu não lembro de ter acontecido um episódio como esse de um desrespeito no vestiário. Então, esse é um pouquinho dos bastidores do meu trabalho. Muito bom. É legal pra caramba. Teve um episódio, uma vez, o Patrick de Paula, hoje é jogador do Botafogo, ele surgiu no Palmeiras e, a partir do momento em que ele se tornou titular do Palmeiras, ele se tornou meio estrelinho e começou a deslumbrar. E o comportamento dele irritava alguns outros jogadores e chegou a ter uma briga feia com o Felipe Melo. Felipe Melo se incomodou e foi pra cima do moleque, o moleque foi pra cima e tal. O pessoal do Deixa Disso também precisou intervir. Mas o Palmeiras, pra tentar abafar o caso, desmentiu de forma oficial nas redes sociais. Caramba. É, só pra você entender como funcionam as coisas, né? Só que aí a curiosidade é que o Patrick de Paula, a partir desse episódio, ficou quase um mês sem jogar, treinando afastado e, ainda assim, o Palmeiras não declarou de forma pública que houve a confusão. Então, é divertido esse... A gente vive sempre muito na linha tema entre ser cornetado, cancelado ou ser super idolatrado por estar dando a informação. Quantas pessoas, mais ou menos, você tem esse contato de trazer informações sigilosas? Por exemplo, as minhas lives, as lives no canal que eu faço de segunda a sexta-feira, sempre por volta de 7, 7 e meio. Como é que FUNSCOL que é a metodologia da... Eu abro pras pessoas perguntarem. Legal. Então, eu fico a live inteira respondendo a perguntas. A gente dá preferência pro superchat, mas a gente já responde também a muita pergunta de chat. Então, vem o cara lá e pergunta, Nicola, o Patrick, do São Paulo, pode ir pro Vasco? Aí eu vou e mando uma mensagem pra uma pessoa do Vasco. Algumas dessas pessoas, eu até consigo... As pessoas não se importam que eu as identifique. Várias outras preferem que não. Mas então, pra responder a tua pergunta sobre fontes, sei lá, 100, 150, 200 fontes... Como é que é essa questão do salário? Como é que você descobre isso? Então, é porque assim, eu acho super... Tem muita gente que... Muitas pessoas que me... As pessoas que me seguem não, porque elas gostam. Mas tem muito jornalista e tem muito torcedor que não acha que o salário é relevante. Por que que eu acho que é relevante? E é super normal isso, o salário ser revelado na Europa, nos Estados Unidos, no futebol, eles lançam um media guide que você tem o salário de todos os atletas. Isso é oficial, é público. Na Europa não é tão público assim, mas você também descobre, né? Os clubes acabam revelando. Por que que eu acho que é importante? Porque, pra você saber o custo-benefício. Por exemplo, o Gabigol. O Gabigol ganha 1 milhão e 600 mil reais por mês. É o segundo maior salário do futebol brasileiro. Só que ele se paga, não se paga? Sim. Então, é um cara que não tem problema. Às vezes você tem um jogador de 100 mil reais, que o Corinthians contratou um menino chamado Matheus Matias, que havia surgido no ABC. Assinou um contrato de 5 anos. E pagou durante esse... O contrato tá acabando agora. Durante esses 5 anos, o Corinthians pagou 100 mil reais por mês de salário pra ele. 100 mil vezes 13, porque tem o décimo terceiro, aí você multiplica por 5. Um caminhão de dinheiro... O menino nunca conseguiu jogar profissionalmente. Então, esse menino de 100 mil reais por mês custa muito mais do que o Gabigol com 1 milhão e 600 mil. Hoje, Série A, qual é o jogador que menos recebe e qual é o jogador que mais recebe? É assim, os caras que vêm da base, atletas das categorias de base, quando são promovidos do time principal, ganham pouco. Mas pouco é 7 mil, 8 mil, 10 mil. Dólares ou real? Reais. Tudo reais. Tudo reais. É assim, o padrão médio, pra times grandes, um cara que vem da base, ele sobe com um salário de 40 mil reais. Então, você vai imaginar que um jogador de um São Paulo, de um Flamengo, de um Santos, de um Corinthians, ele vai ganhar no mínimo 40 mil reais tendo o vinho da base. O salário padrão é de 200 mil. E aí você tem o Dudu, que ganha 2 milhões e 100 mil por mês, o Dudu Palmeiras. Que é o que mais ganha. Que mais ganha. Você tem o Gabigol ganhando 1 milhão e 600 mil. O Flamengo tem pelo menos 10 jogadores acima de 1 milhão de reais. É por isso que a folha do Flamengo é de 30 milhões de reais. É a maior folha da história do futebol brasileiro e da América do Sul. Mas também arregaçou agora, né? Só esse ano eu acho que passou 1 bilhão, né? 1.2 bilhão, 1 bilhão no ano passado. É assim, é um clube que se sustenta. É um clube que durante 6 anos sofreu, porque o Flamengo tinha fama de... Os caras fingiam que jogavam e o clube fingia que pagava, né? Até que o Eduardo Bandeira de Mello e os outros caras assumiram e falaram, não, acabou com isso. A gente vai passar 6 anos sem ganhar nada, sofrendo. Aí era chamada de time pipoqueiro, Adano e Liso e tudo mais. Mas os caras foram saneando as contas. A dívida do Flamengo deve girar hoje na casa dos 500, 600 milhões. Só que é um clube que fatura 1.2 bi e que tem esses 600 milhões prolongados por vários anos para serem pagados. E eles vão pagando. Vão pagando. Mais pouquinhos, né? Agora deixa eu te perguntar, no seu canal, por exemplo, o que mais bomba de vídeo? Tipo assim, é vídeo de transferência, é vídeo sobre salários, é, sei lá, vídeo sobre uma polêmiquinha ou outra? Não, polêmica sempre rende, salário é muito bom, mas o que rende mesmo é transferência. A gente tá em meio à Copa do Mundo, né? Janela de transferência. Na live de uma hora e meia, tem uma pergunta sobre Copa do Mundo e 300 perguntas respondidas sobre mercado de transferência. O cara que é apaixonado pelo time dele, ele aceita que o time vença por 1x0 com um gol roubado, tá tudo bem pra ele. Beleza, ganhou. A seleção brasileira vai ganhar por 1x0 com um gol roubado. O cara corneta pra caramba, o cara xinga. Timeco, sem vergonha. É, que essa geração é uma porcaria, que o Brasil é o retrato da sociedade, enfim. Porque o cara, ele transporta pra seleção um comportamento bem diferente do time dele. Ele quer que o Brasil golei todos os... Ah, mas ganhou da Sérvia só de 1x0. Cara, a Sérvia é boa, a Sérvia é boa nada. A gente tem um grupinho chato, tá? Depois podemos até falar sobre isso. É o mesmo grupinho, Camilanta. É o mesmo grupinho que é assim, ó. O Brasil ganha uma apertada da Sérvia. Aí a Argentina vai e ganha de outro time também fácil. Isso. Apertado. A Argentina dando aula. É isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar esse papo depois do break. Que a gente tem muito papo sobre Copa do Mundo. Todas as coisas que já aconteceram com o Brasileirinho. Estamos há 20 anos sem ganhar um troféuzinho aqui no Brasil. Já, já a gente volta pra papear com ele pra entender se esse hexa vem ou não. Já, já. Vamos de volta, minha família. Aqui no Desce Pro Play. Conhecemos um pouquinho da sua história. Falamos um pouquinho sobre o mercado da bola, sobre jornalismo, sobre internet. Agora eu quero saber de Copa do Mundo. Eu quero é Copa. Eu quero Copa do Mundo. Eu sei que você não gosta de ficar falando desde 1950. E oito. Não, mas tem 50 também. E oito. E oito que a gente ganhou, né? Que você tá querendo falar. Mas eu entendo. Dei dormir e dois que a gente não ganha, mas vamos começar dos primórdios. Em 58. Que eu lembro que assim... Você lembra? Eu lembro porque eu pesquisei, eu faço os todos no mercado. A vovolota contou. Vovolota trabalhou lá desde 1950. Ai, foi uma loucura. Eu, meu marido, assistindo a Copa do Mundo. Vovolota era a Fátima Bernardi da seleção dos 58. Vovolota humilhava. Em 58 fomos campeões. E nessa época já tinha o Pelé? Já tinha o Pelé. Já tinha o Pelé. Só que era o Pelé bem novinho, estreando em Copas. 17 anos, né? 17 anos. E encantou no mundo. É assim. A seleção brasileira, ela foi ganhando moral no cenário mundial com o passar dos anos, né? O Brasil passa longe de ganhar as primeiras Copas. Na Copa de 50 no Brasil, o Brasil chega relativamente como favorito por jogar em casa. E tem, na final, um adversário muito pior do que o Brasil, o Uruguai. O Maracanã com 150 mil pessoas. Não sei como é que naqueles tempos os caras conseguiam colocar tanta gente, né? Porque hoje o Maracanã tem 70 mil pessoas. Mas naquele tempo, naqueles tempos, né? As pessoas, elas se sentiam aglomeradas. Era um negócio louco, né? Não, e a geral não tem mais há muitos anos. Não tinha cadeira, não tinha nada. E aí o Brasil consegue perder uma final inacreditável no Maracanã. O Barbosa acaba sendo crucificado durante anos, décadas. E aí acaba existindo a dor. Será que a gente vai ter esse complexo de Vralata, não vai ganhar nada? Na Copa seguinte também não fazemos uma boa Copa. E em 58 com o Pelé surgindo para o mundo, aí a coisa muda, né? O Brasil conquista. Zagalo. Zagalo, coitado. Fez história. Era um ponto esquerda, não era muito bom, não era um cara... Mas era um cara muito voluntarioso. E que fazia, naquela época, algo que poucos faziam, que era jogar em várias posições, né? Logo depois, em 62, quase emendado, né? É. Ou estávamos lá de novo? Com o bicampeonato, com o Pelé se machucando no segundo jogo. Que tristeza, hein? O brasileiro entrou em desespero na época? O Pelé, que na Copa de 58 era um desconhecido para o mundo, em 62, ele já era grandão. E aí, quando ele se machuca, todo mundo falou, putz, ficou ruim para o Brasil, né? O Amarildo entra, entra bem. E a seleção, com basicamente o mesmo elenco de 58, consegue um título super importante. E o bicampeonato, são poucas as seleções que conseguiram ser bicampeãs. E em 70, com talvez a melhor seleção brasileira de todos os tempos, um tricampeonato espetacular. Era uma seleção de muito talento e que jogava coletivamente muito bem. Acho que o gol do Carlos Alba, a participação de vários jogadores. Então, aquele futebol individual, que dependia muito da exclusividade de alguém mais talentoso, o Brasil tinha esses caras talentosos, mas tinha também jogadores que conseguiam se comportar bem coletivamente. E depois temos um hiato grande e chegou a hora de Romário e Bebera. Foram 24 anos. 20, com a 70, 94. 24 anos e nasce quem? Camilota XP, entendeu? 94, nasceu para trazer a copa. Você já tinha nascido no título? Oi? Que mês você nasceu? Em setembro. Então, você não viu? Não, não vi, não vi, gente. Estava na barriga da mamãe. Eu, na copa de 94, estava no calçadão da Barra da Tijuca, abrindo um buraco na cabeça. Na comemoração? Como é que foi? Pode contar para mim. Eu era mulher que estava brincando, zoando e tal, não sei o quê. Porque era aquele gelinho baiano, eu escorreguei, só que tinha um gelo saltado. E aí eu dei com a testa, abri um buraco aqui. Que lindo. Só que criança, eu era uma criança diferenciada, levemente problemática. E eu cheguei para minha mãe, ô mãe, me dá um band-aid, um buraco escorrendo sangue que não é isso. Deus me livre. Ela conta essa história triste, chateada. O que eu percebo é que, assim, depois de 70, a Europa passa a entender que, para vencer o Brasil, ela precisaria encontrar outras fórmulas e caminhos. Entre elas, de se especializar na parte tática. De ter jogadores mais disciplinados, que se comportassem bem coletivamente. As duas linhas de quatro, três zagueiros. Todas as inovações. Todo o feedback do que a galera tinha que fazer. Os caras se montaram, os caras se prepararam para combater o talento nato do futebol brasileiro. Ah, não. Opa. Eita. E aí, Agrelinha? Tudo bem? Pensei que você não ia vir hoje. Ah, eu estou aqui, né? Eu durmo aqui. Vocês não perceberam? Só tem janela aqui, não tem porta. Ai, Agrelinha. Eu não tenho como sair. Você é muito dramático, né? Eu pensei que você não ia aparecer aqui, porque demorou, entendeu? Normalmente você aparece no começo. Ah, mas ninguém tem pena de mim também. Ô, Paula Nicola. Oi. Eu estou fazendo, assim, uma pesquisa, né? Pela galáxia. E eu percebo que no Brasil, a gente tem muitos... Como que eu posso dizer? Muitos pontos de abdução de jogadores alienígenas. Jogadores muito acima da média. Tá. Como, por exemplo, o que veio do meu planeta, meu grande amigo Denner. Denner? Isso. Ah. Não sabia que ele tinha vindo de outro planeta. E eu queria falar que você falasse um pouco de jogadores diferenciados, como foi o Pelé, o Rivelino, Tostão, Garrincha e o seu queridíssimo Denner. Boa. O Denner foi jogador que, assim, como torcedor da Lusa, eu ia sempre ao Canidé com meu pai e eu acompanhei todo o nascimento e o surgimento desse moleque, que era um menino muito talentoso. Os caras até chegam a compará-lo. Imaginam que ele tinha o potencial para ser um Neymar, mas ele acabou falecendo. Ele é emprestado para o Vasco. Ele era da Portuguesa ainda, foi emprestado para o Vasco. Aí ele veio para São Paulo para resolver a venda dele para o Borussia Dortmund. Ele ia jogar na Alemanha. Estava vendido. Aí ele voltou de madrugada com o carro, com o amigo dele dirigindo para o Rio de Janeiro para terminar os procedimentos lá no Vasco, né? E o amigo dele dormiu na Lagoa Rodrigo de Freitas. O carro bateu e ele acabou morrendo desse jeito, com 20 e tantos anos de idade. Nossa. Teve a carreira impedida, foi bem chocante. Mas sobre craques, sobre jogadores, eu acho que um cara que a gente precisa falar está em época de Copa do Mundo, é o Neymar. O Neymar está nessa galeria. Adulto Ney, adulto Ney. O Neymar está nessa galeria de craques. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Neymar, mas o fato de não gostar do Neymar também é fruto. Disso que você falou, de diagrama do vizinho é sempre a melhor, do argentino e tal. De alguns comportamentos do Ney, que também às vezes exagera, tropeça, vai para uma Copa do Mundo e é egoísta e se joga. Mas a impressão que eu tenho, espero não estar equivocado, é de que ele chega para esse Mundial na maior maturidade da carreira dele. Para essa Copa, você lembrou do Vinícius Júnior, que está voando no Real Madrid. O Pombo, o Richard, isso é muito bom jogador. Você tem o Rafinha, que na direita se encaixou muito bem com o Neymar. O Paquetá. O Paquetá tem um encaixe com o Neymar muito bom. Aí você tem no banco o Anthony. Você tem o Rodrigo, que é super protagonista no Real Madrid. E você tem até alguns caras que ficaram de fora. São 24 jogadores. É, 22 são atacantes. E a Grelinha também. A Grelinha também. Mas obrigado, viu, Nicola? De nada, eu que agradeço. Eu vi que saiu aqui a lista do Paulista aí. Eu quero assistir Corinthians de Portuguesa com você lá no Camindé, tá bom? Mas você vai assim mesmo? Não tem problema você sair daí? Não, eu vou te prender tanto, né? Mas no Camindé, aí você acha que vai dar ruim. Acho que você vai ter que ir desarçado. Eu boto o bigode. Boa. E eu sou o Rivelino. Valeu, beijo. Valeu. Valeu, a Grelinha. Muito bom, cara. Eu cacho com o bico. 98 a gente não deu. 2002 veio mais um título, né? É, veio. O último, com o Ronaldo chegando mal fisicamente, com o Rivaldo chegando mal fisicamente. Aí a família escolares se fecha e os dois caras dentro de campo assumem uma responsabilidade e garantem um título bem legal numa Copa do Mundo em que o Brasil foi bem desde o começo. Final contra a Alemanha, com o Oliver Kahn sendo eleito antes do jogo o melhor do Mundial e falhando de forma bizarra, né? A partir daquele momento os caras pararam com essa história de eleger o melhor da Copa antes da final, né? Pelo amor de Deus. Gente, que bexame. É o básico, né? E a Copa de 14 é a primeira Copa em que a rede social, ela tem um peso. Sim. E assim, quando a gente, os jogadores, a maioria dos caras da Europa, vem ao Brasil e se deparam com uma rede social extremamente entusiasmada, eufórica, mas ao mesmo tempo causando pressão, eu sentia uma seleção muito preocupada com as consequências de uma derrota. E aí, uma das coisas mais bonitas da Copa era o momento em que a gente cantava o hino do Brasil antes dos jogos, né? E aí, aquele hino é interrompido porque tem só uns 30, 40 segundos pra toda a seleção. E aí, todo mundo continuava. E aí, todo mundo continuava. E aí, eu tava com a mão no peito na frente da TV, assim, tá bom. Cara, era emocionante, cara. Era emocionante. Dei arrepiar. Estando no estádio, era quase a gente chorar. Mas eu senti que os jogadores, talvez, era uma responsabilidade muito pesada pra uma seleção joga. E aí, nas quartas de final, antes do confronto contra a Alemanha, o Brasil ainda perde o Neymar, que era o cara da seleção, que era o cara diferente. Que era a joelhada nas costas do Colômbia. No jogo contra a Colômbia. E aí, o Brasil vai pra um jogo contra a Alemanha sem ser o principal craque, com uma mudança extremamente equivocada do Feliponi. Coloca o Bernar, abre o meio campo e permite que a seleção alemã, que tinha muitos jogadores, não tinha nenhum craque, mas tinha um jogo muito coletivo, a partir da ausência desse cara no meio campo e da ausência do buraco deixado pelo Neymar, a gente se descontrolou e foi, cara, foi vergonhoso o negócio. Foi. A gente olhava pro lado, assim, os jornalistas não entendiam, olhava pra frente, tinha torcedor chorando, olhava pra trás, tinha gente chorando, foi foda. O que que você acha que essas taças que a gente trouxe pro Brasil, deixou aqui no Brasil, tinha de diferente e pode ter agora nessa Copa, falando de jogador, falando de vida pessoal, clima? Eu vejo um Brasil favorito à Copa, ou favorito. Pra mim, se a gente tivesse que criar umas prateleiras, eu colocaria o Brasil na primeira prateleira. Sim. Porque é um Brasil que já manteve uma comissão técnica da Copa passada e isso é importante. Sim. A comissão técnica, ela é importante porque ela escolhe uma série de cenários e o Tite já cometeu alguns equívocos que eu imagino que não serão repetidos. Você tinha uma seleção brasileira na última Copa muito bem defensivamente, muito sólida, tomava poucos gols e essa solidez se mantém, apesar das laterais. Mas é uma seleção que agora, além de um bom sistema defensivo, tem ótimas opções ofensivas. Então assim, só que, ah, Nicola, então você crava que o Brasil vai ser campeão, não dá pra cravar, porque não é nem mata-mata, na Copa é só mata, né? São só 90 minutos. No campeonato da Libertadores você tem um jogo de ida e de volta. Se você erra na ida, você tem a chance de recuperar na volta. Na Copa do Mundo é 90 minutos e acabou. Sim. O meu caminho da seleção tem Uruguai nas oitavas, tem Alemanha nas quartas, Argentina na semi-França na final. Cara, se o Brasil for campeão, ganhando de toda essa galera, a gente precisa fazer a maior festa do mundo, cara. Já pensou? Meu coração já fica acelerado. Eu tô muito ansiosa, cara. Faltam dois diazinhos. É, meu Big. Logo depois da Copa estreia dia 24, aí dia 25 a gente tem o play-in, que é tipo uma segunda chance pro Mundial. As equipes que ficaram em segundo lugar nas participações dos seus campeonatos ali regionais tem essa segunda chance pelas últimas quatro vagas do Mundial. Vai ser transmitido nos canais oficiais do FF Esporte Bem. E aí, sabadão... Sabadão, 11 horas da manhã, vamos ver a equipe brasileira com toda a certeza voltando com essa casa pra casa. Se Deus quiser duas. Tá ali na audiência, hein? Tá ali na audiência. Duas. E vamos fazer o seguinte? É, aqui na RedeTV que vocês já sabem, já estão ligados, tá? 11 horas em ponto, já bota no teu alarme aí. Fechou? Combinado? Beleza. Carol Bombichel agora vai bater um papo com Vivo Cade. Como é que tá a expectativa desses meninos pra Bangkok? Bora conferir. Eu, Carol Bombichel, já estou aqui diretamente do aeroporto de Guarulhos com eles, os campeões da Liga Brasileira de Free Fire, Vivo Cade, estão aqui se preparando pro Mundial de Free Fire. Me conta aí, coach, como é que tá o nervosismo dos seus jogadores pra embarcar pro Mundial de Free Fire? Todos estão bem, eu acho, estão muito acostumados já, por esse ano, viajar lá pra Singapura. Então, creio que vai estar tudo certo. É o sonho de todo jogador da Liga Brasileira de Free Fire garantir aquela vaga pro Mundial. E você que estreou na LBFF8 com o time da Vivo Cade, qual foi a sensação de ser campeão e já ir direto pro Mundial? Ah, pra mim foi gratificante, porque eu entrei num time muito forte e com o trabalho do Arredo e o trabalho dos moleques, a gente treinou muito e conseguiu ser campeão. Então, pra mim foi gratificante. O nosso estilo de jogo tá adaptado já, a gente se adaptou muito rápido, que a gente usou na final da LBFF e acho que tá tudo tranquilo pra gente amassar no Mundial. É mais olhar pra gente mesmo, fazer nosso jogo e conseguir fazer o que a gente fez na LBFF, vai dar certo. Dead God que esbanja simpatia na LBFF, quero saber se vai esbanjar simpatia lá de fora ou vai chegar posturadão lá pra dar aquele medo nos outros times? Ah, depende do dia, né? Medo nós colocamos dentro de jogo, matando geral, né? E eu não quero finalizar o nosso bate-papo sem antes falar com ele que foi MVP da Liga Brasileira de Free Fire, quebrando recordes. Eu quero saber, vai dar também pra dar aquela amassada como suporte lá fora? Como é que é o jogo dos outros suportes? Deu pra dar aquela estudada? Ah, mano, eu vi uns vídeos lá de outros suportes lá da gringa e tudo. Mano, é quase igual do Brasil, mas deixa aquele cheirinho a desejar, né? Nós sempre vem aprendendo, né? Um dia após o outro aí adquirindo experiência e tudo mais, treinando, tipo, vendo coisas novas e tudo mais, aprendendo. Então, com certeza eu tô mais preparado pra esse Mundial, prometo amassar aí. Não prometo MVP, porque pode ser qualquer um do time, né? Porque todo mundo é muito bom, mas vamos que vamos e só fé, mano. Acho que a fase classificatória foi muito boa pra nós, onde pegamos bastante experiência e também o nosso novo estilo de jogo, conseguimos implementar. Foi bem complicado no meio pro final, porque nós começamos a implementar o jogo da final, né? Treinar todas as quedas no treino de Mish e assim por diante. Então, você treinar isso de in-off a Mish e tal e chegar no jogo e não ter isso, impactou bastante o nosso jogo. Fomos mal umas semanas por causa dessa situação. Mas mantivemos uma regularidade lá no topo, né? Não baixamos no top 5, se não me engano. Então, foi muito bom isso pra nós. Na final, foi o jogo que vocês viram. Jogo estrondante, que pegaram posição e Misha e tudo. Então, foi muito bom. Creio que pro Mundial agora vai ser a mesma coisa e vamos que vamos. É isso, família. Esqueça tudo. Vai dar VK, vai dar Magic Squad, a gente vai ter que acompanhar nos dias 25 e 26. Então, fica ligadinho com a gente aí na RedeTV. Estou com estrelas diferentes por aqui, porque são elas que estão ali desde o comecinho, vendo a mágica acontecer. Tenho aqui ao meu lado, Patrícia, mãe do MVP da LBFF8, Nando Nine. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, meu amor. E também estou aqui com ela, mãe de dois, tá? Mãe de dois campeões, esqueça tudo. Dead God da VivoCade e já pra BKR do Fluxo, né, não? A primeira campeã da LBFF, né? É, fale dela, mas fale baixo. A história está se repetindo hoje de novo, né? Dead God está embarcando. Como é que está o sentimento de mãe? Nossa, eu estou muito feliz, orgulhosa, né? Por ele estar novamente indo em busca do sonho, que é conquistar o Mundial. E o Nando tem uma história muito grande no Free Fire, né? Quero saber como é que foi o comecinho aí, pra você conseguir entender como é que funcionava o jogo e hoje ele está embarcando atrás de outro sonho, né? Que agora é a taça mundial, ser reconhecido mundialmente. Então, no começo eu não entendia, ele viajou pra Salvador, ficou sete meses lá, foi muito difícil. E quando ele retornou, assim, logo ele entrou na VivoCade, está atrás do sonho dele, conquistando o sonho dele. E eu só agradeço, entendeu? E desejo sucesso, felicidade pra ele e que ele consiga realizar todos os sonhos dele, né? E eu quero já saber como é que vai ser daqui o jogo, como é que a gente vai assistir o jogo daqui de fora? Olha, nós estamos organizando uma torcida aqui em São Paulo, vamos, os meninos da Cade vão alugar um bar, um bar esporte e games, pra gente se reunir e torcer muito por eles. Mas, tenho certeza que essas daqui, ó, são as fãs número um. Murilão, já pensou numa plataforma que une a TV e a internet e ainda por cima te dá chances de ganhar prêmios de verdade todos os dias? Vamos fazer o seguinte, vamos dar boas-vindas ao RedeTV Plus. É um novo jeito de ganhar, já te mando papo aqui, hein? Ó, família, com a caçada aos QR Codes, você ganha smartphone, Xbox, iPad e muito mais, só apontando a câmera do seu celular aqui pra tela da sua TV. Os prêmios do dia você vê através do site ou Instagram do RedeTV Plus. Aí é só ficar ligadinho no programa premiado e capturar o QR Code na tela pra ganhar. Exatamente, Murilo, e assim, são mais de 10 milhões de reais em prêmios que já foram dados. E todos os dias, de segunda a segunda, os assinantes são premiados, tá? Quem assina, não abre mão, que eu já tô sabendo, então bora lá que só falta você. Por apenas 5 reais por semana, tenha todos os prêmios que você sonhar. Não é simulação e nem premiação online, hein? É prêmio de verdade só pra você. Exato, então faz o seguinte, assine já, redetvplus.com.br e faça parte desse festival de prêmios. Alô, você ligado na rede de TV? No hashtag DesceBruPlay, estamos em definitivo, meus amigos. Ah, de agoração. Ah, de agoração que eu já quero é polêmica. Polêmica. Mas antes da gente começar sobre a polêmica, vamos jogar um Fifazinho ao mesmo tempo? Bora. Será que a gente consegue? Consegue, quem é isso? Nicola vai ter que escalar e as possibilidades na sua mente, quais são os jogadores que vão ser escalados pra primeira partida contra quem? Contra a Sérvia. Sérvia. Daqui a dois dias. Eu acho que o Vinícius Júnior começa no banco de reservas. E infelizmente eu acho que é um equívoco. Então eu vou tirar o Vinícius Júnior lá e vou pôr a seleção que eu imagino que vai estar em campo contra a Sérvia, tá? O Richaristo aqui e aí o Paquetá vai fazer... Cadê o Paquetá? O Paquetá vai fazer o Paquetá. Vamos trocar o Paquetá com o Neymar e aí a gente troca o Paquetá com o Richaristo. Então essa deve ser a seleção que entra em campo. Tem ainda uma duvidazinha entre Danilo e Daniel Alves. Vocês querem opinar sobre o Daniel Alves ou o Danilo? Ah, sim. Vou opinar sobre a escalação do Daniel Alves. Ao mesmo tempo que eu acho que você, que é um jogador de segurança do Tite, que é um, talvez um cara pra, tipo, elevar o moral do elenco, é essa segurança, é um jogador que tá num nível que, tipo assim, não rende mais o futebol que ele rendia, sou muito fã. Só que, sei lá, cara, eu acho que Danilo começa, ou o primeiro jogo ele pode começar com o Daniel Alves com a faixa de capitão. Eu não gosto de nenhum dos quatro laterais que o Tite tem pra seleção. Mas nem sei se teriam outros, a gente tem um, se existe um problema na nossa atual geração é com laterais. O Daniel Alves foi convocado porque a seleção tem 16 dos 26 convocados como estreantes. O Daniel Alves, em campo, ele vai exercer uma função, se ele jogar, de um lateral construtor. O que é o lateral construtor? É o cara que sai da lateral e vem jogar pelo meio. Então as movimentações do Daniel Alves devem se resumir a isso aqui. Um lateral que parte pro meio pra tentar construir pelo campo e volta pra essa função. E voltar e voltar e voltar. Mas eu não descartaria o Danilo não, então eu acho que o Danilo tem alguma chance de estar nessa... E ele tá com 40 anos. Tá com 30... Pode ser. Mais ou menos 40 anos. Qual foi o jogador mais velho que jogou assim na seleção? Ótima pergunta, essa você não pegou, Camilinha. Mas é assim... O Daniel tá com 39. 39? É, tá próximo dos 40, né? Então assim, essa deve ser a seleção. Eu tenho só dúvida em relação ao Daniel Alves ou ao Danilo. Qual seria a minha seleção? Na minha seleção, o Vinícius Júnior joga. O Vinícius Júnior é protagonista no Real Madrid, que é o atual campeão da Champions, que é o principal torneio do mundo. Ah, e quem sabe? Eu tiraria pra entrada do Vinícius Júnior, eu tiraria o Richarlison. Mas o Tite não vai fazer isso. O Tite quer ter um centroavante, quer ter um homem de referência. Mas só pra mostrar, o Vinícius Júnior na minha seleção estaria aqui aberto. O Paquetá faria a função do meia. E eu deixaria o Neymar circulando aqui, pra cá, pra cá. E eu gosto do Neymar perto do gol, cara. Eu acho que o Neymar, onde ele é muito diferente é quando ele tá perto do gol pra fazer o gol. Então eu deixaria o Neymar ali. E o bacana é que o Brasil tem boas alternativas no banco. Você tem o Antony, que pode ser um substituto pro Rafinha na direita. Você tem o Rodrigo, que pode jogar na esquerda, pode jogar centralizado. Você tem o Pedro, pra mudar a característica do jogo. O motivo é? É assim, o fato da gente não ter tantos meias atacantes, esse é um problema da nossa seleção. Pra criar como meia, a gente tem o Neymar, o Paquetá e, eventualmente, o Rodrigo numa adaptação. Porque o Everton Ribeiro, do Flamengo, ele é um meia que gosta de jogar aberto pro lado direito. Sim. Então assim, por que tem tantos atacantes? Primeiro porque a gente tem uma geração de muito bons atacantes. Depois porque a gente não tem tantos meias. Então, enche de atacante e vê o que dá. E não é só isso, eu acho que é mostrar a xilharia, entendeu? Pode ser também. É mostrar, tipo, porque primeiro, antes de começar... Não foi o problema que a gente teve? A Copa tem a guerra psicológica. Foi, na última Copa, sim. Foi o problema que a gente teve com o Neymar, que era tudo, a responsabilidade, era tudo focado nele. A responsabilidade era dele, ele que tinha que fazer o gol e agora... Você não tinha outros caras pra vir? Sim, não tinha outras opções. Vamos pro jogo? Bora. Olha esse clima. Ai, Calico, eu já fico todo... Faltam dois dias. Eu já fico todo. Oh, mano. Qual o nome da bola dessa Copa? Eu só lembro da Jabulani, é horrível. Mas esse nome é difícil também, cara. Tem um lá em casa, tá? No meu escritório, mas no... Vamos lá. No Riz. Seleção Francesa tem muito jogador talentoso. Só que é uma seleção que tá brigada e com um monte de contusão. Olha, eu sou azul. Pela voltinha que eu tô dando. Eu sou amarelo? Eu sou vermelho. Gente, vamos marcar aí. Calma. Deixa a bola aí, gente. Só tem eu na zaga, senhor. Como é que eu mudo pro vermelhinho lá da frente? Ih, ô pai. Eu até esqueci. Olha o pai perdendo a bola. É. Não é o... Chama a mãe. É o de antes do... Que isso, família? Pô, não é possível. Não será assim, ó. O R1, tá, Cami? É o R1? É. Dá o passe, vai. Vermelhinho. Quem é o vermelhinho? Eu. Dei o passe de boa. Ó, já comecei e chamei pro fight. Nossa, que varz. Que isso, senhor abençoado. Calma, mas o cara tá sozinho. O cara tá sozinho. Dois aze. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Não, não. Tirei. Que defesa. Tira daí. Tira. Boa, time. Não. Boa, time. Vamos lá, recomeça. Vai, bora. Eu tô me sentindo no Brasil e Alemanha, cara. Sai, goleiro. Ah, não. Ah, não. Nossa, Totó. 3x0, fora o baile. 3x0. Não, calma. Calma, gente. Vamos botar essa bola pra lá. A gente já tem jogado com a França, cara. Vamos botar essa bola pra lá. Deixa o Brasil... Confiança no Brasil. Aí, ó. Ah, Alisson. Fala dele. Oh! Fala dela. Não pegou. Ah, bola, bola, bola. Ah, perdi. Vai, continua. Continua. Ah, eu te desculpe. Que isso, Camila? O que é isso, Camila? Eu te acreditava. Inacreditável, por sem querer. Pô, mas o cara não toma nem carrinho. Não toma nada, é? Não, você dá combate, você não rouba bola, não. Olha lá. Eu tô dando carrinho pro lado errado, tá vendo? Ah, não. Não vai ser um bom pressentimento pra nossa seleção. Gente, ainda bem que a gente não é vidente. Eu já adianto que eu sou péssima. Ainda bem que a gente não é margem. Apita o juízo. Se tivesse que substituir pra dar uma melhorada agora. Dá pra trocar os 11? Calma aí, calma aí, calma aí, Camilata. Recebeu informações agora. Nicola, parece que teve algum problema no vestiário da seleção francesa. Vários. E a tendência é que os caras voltem com dificuldades. Diante de tudo que aconteceu no vestiário, a chance do Brasil se recuperar é grande. Impressiona. Meu irmão, o cara devagarinho não consegue roubar a bola dele. Vai, vai. É agora. Vai, Murilo. Vai. Toca. Faz um gol, gol. Vamos. É isso. Comemoração. Cara de pipoca. Eu falei pra vocês que o vestiário da França tinha sido pegado. É isso. Paquetar neles. Vamos passar lá na frente, profundidade. Vai, Camilota. Vou chutar. Eu vou chutar. Eu vou chutar. Vai, Camilota. Camilota. Pô, eu tô só fazendo o serviço. Minha, minha, minha. Bora, cadê? Passa aí. Vai. Agora, Camila. Vai pro outro lado. Fez certo, fez certo. Subida na violência. Lá na direita de novo. Só mais você. Faz, Murilo. Vai, vai. É nossa. Que isso? Rebote, rebote, rebote. Rebote, rebote. Vamos empatar, time. Eu quero nem promemorar. Mais um, mais um. Quero nem promemorar. Bora, passa alguém no meio. Eu tô passando. Espera a linha da zaga. Cadê a zaga? Venha. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Faz o gol, faz o gol. É nossa, é nossa. Vamos, Brasil! Vamos! Faltamos cinco segundos pra acabar o jogo. Caraca, meu irmão. Cinco segundos pra acabar o jogo. O brasileiro vai ter psicológico. Aí, man. Capitão, caralho. Quase morrer no coração. Tô no meio aqui, esperando. Tô sem marcação. Tô sem marcação também. Que golaço, meu irmão! Malvadão, malvadão. Malvadão, não. É malvadão? Nem sei agora. Nem Murilo. Não! Ai, Murilo! Você não achou que a gente topar? Não, faz o gol. Número de desarmes. Murilo, 12. Camila, 2. Jorge, nenhum. Agora, ó o combate. Sai, goleiro! Sai, goleiro! Boa! Não! Eu vou entrar e vou dar o passe. Sai do zagueiro. Segundo, segundo, segundo. Isso, boa. Não, não foi contra. Eu não sei qual dos dois chutou. Eu não fui, não. É, foi eu acho. Calma aí, que agora eu vou ver o replay desse. Eu vou ver porque não foi contra. Não? Não, eu dei o passo e tinha alguém ali, ó. É, foi eu. Olha lá. Ah, moleque! Golzinho entrou na lateral. Marcação, marcação, marcação. Não vai dar mole, não. Gol. Que isso? É porque o quadrado que dá combate é o mesmo que chuta. Eu não quis chutar, não. Que isso? Campeão! Vamos! Que virada histórica, família! Parabéns a vocês. Se dependesse de mim, vocês estavam... Não, mas tá excelente. Que isso? Viramos, final da Copa. Brasil é exa. Brasil é exa. Respeita, meu Brasil. Respeita. Que emoção, não é mesmo? O brasileirinho provavelmente deve ter entrado em colapso junto com a gente no primeiro tempo, mas depois a gente traz o quê? Alegria, felicidades. Os nossos amigos, os companheiros, né? Francês passaram por um probleminha técnico lá nos bastidores, mas acontece, a gente não tem nada a ver com isso, entendeu? O brasileiro vem em casa como... É isso. Ema, Ema, Ema. Cada um com seus problemas. Vai dar bom depois desse jogo com o Brasil? Ah, deu, já deu, já deu. E depois eu vou contar no meu canal as explicações do que aconteceu no vestiário pra França. Ah, fechou. Eu acho válido, entendeu? Você, como sempre, traz as partes quentíssimas. É que eu achei que o Mbappé queria mandar só no PSG, mas parece que ele quer mandar também na seleção. Na Copa do Mundo, no governo. Não tocam pra ele. Complicado, né? Complicado. Com situação difícil, Camila. É, difícil. E falando do seu canal do YouTube, eu acho válido você passar todas as suas redes sociais, eu acho que o pessoal de casa te seguir e também ficar por dentro de tudo que tá acontecendo por aí. Já agradecendo o convite, foi bem legal. Espero que vocês tenham curtido também. Youtube.com barra canal do Nicola. Youtube.com barra canal do Nicola. Instagram, arroba Jorge Nicola. Twitter, arroba Jorge Nicola. Vocês vão me encontrando por aí. Boa. Seguindo em todas as redes sociais e, pra finalizar, o Hexa vem. Eu acho que vem. Eu acho que o Brasil é o favorito contra a França. Só espero que não seja com tanta emoção assim. Não, não, não. Não precisa de prorrogação com seis a quatro. Um a zero tá bom já, vai. Por favor. Por favor. Nicola, foi um prazer. E nem na rave, irmão. Você é brabo. Você é incrível. Mais uma, amiga. Mais um. É isso. Vai ser nosso. E eu e você, Murilão e outros convidados, a gente se encontra num próximo décimo play. E ó, só pra lembrar vocês que temos na sexta-feira play-in nos canais oficiais do FF SpotBerry e sabadão, a partir das 11 da manhã, estaremos aqui ao vivo com o Free Fire World Series Bangkok 2022. Bora torcer pro Brasil também no Free Fire. Galera, é isso. A gente se encontra por lá. Beijão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri